O Governo e as Nações Unidas assinaram um protocolo de trabalho conjunto para o ano 2022, orçado em 17 milhões e meio de dólares para a Secretária de Estado dos Negócios Estrangeiros. Este ato é prova evidente da vontade política do Governo em aprofundar as relações com a ONU. O protocolo anual orçado entre o Governo e as Nações Unidas, as cento a 19 milhões de dólares, e à semelhança dos planos anteriores, foram definidas cinco prioridades. Pessoas, planeta, prosperidade, paz e parceria, que são também os pilares das Nações Unidas para o desenvolvimento sustentável. Teremos, sem dúvida, ações de continuidade para consolidar e fechar algumas ações e projetos e já também lançar as bases do planeamento que se irá refletir para o próximo quadro de cooperação 2023-2027, que estará devidamente alinhado também com o PEDS-2 em elaboração. Mantemos as grandes prioridades para dar resposta à pandemia, com atenção no desenvolvimento do capital humano, saúde, proteção social, educação, infância, inclusão e género e na redução da pobreza. O plano de trabalho conjunto para 2022 é prova evidente da vontade política do Governo em aprofundar as relações com as Nações Unidas, afirma a Secretária de Estado dos Negócios Estrangeiros. Para o Governo de Cabo Verde, a assinatura deste PTA reveste-se de grande importância, considerando os recursos já mobilizados, tal como frisados aqui pela coordenadora residente, que servirão para a implementação de importantes programas e projetos nos mais diferentes domínios, complementando assim os esforços do país na materialização das suas estratégias de desenvolvimento. O presente plano de trabalho constitui o quinto instrumento de operacionalização do MDAF, que foi assinado em 2017 para o quinquênio de 2018-2022, orçado em 96 mil dólares, que vem sendo disponibilizados para a execução de projetos em áreas prioritárias. Este ano é o último da implementação do draft, e a coordenadora residente das Nações Unidas aproveitou para fazer o balanço desta parceria que iniciou em 2018. Podemos confirmar que a estimativa feita em termos de orçamento em 2018, quando assinámos o quadro, em cerca de 96 milhões de dólares para os cinco anos, vai ser integralmente alcançada. Previmos uma média anual de orçamento de cerca de 17 milhões, e normalmente, nos primeiros anos em particular, sempre com necessidade de mobilizar financiamento anualmente, mas na realidade, nos últimos dois anos, não só alcançámos como excedemos essa meta, e para este ano temos também um plano de trabalho com orçamento disponível na totalidade, já de 17,5 milhões de dólares, graças à capacidade de mobilização das agências de novos fundos conjuntos. A sua elaboração e implementação resulta de parcerias entre agências das Nações Unidas em Cabo Verde, governo, municípios, setor privado e sociedade civil.